O sonho com heróis do passado Lendas que o tempo não apagou Mas o mundo mudou o seu tom A escuridão precisa ser vencida Nas tuas Busco esperança No brilho do olhar de uma criança É hora de erguer a voz de lutar Novos heróis precisam se levantar Heróis do amanhã, esse é o chamado A luz precisa ser declarada no coração A força renovada Juntos Venceremos qualquer jornada Heróis do amanhã, esse é o chamado A luz precisa ser declarada no coração A força renovada Juntos Venceremos qualquer jornada A luz precisa ser declarada no coração